A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, é reconhecida em todo o país por seu trabalho de atendimento, assistência e defesa de pessoas com deficiência intelectual e ou múltiplas, além de acolher familiares e oferecer auxílio multidisciplinar. Aqui é outra casa dele, né? Então, falta muita coisa para eles, né? Mas, aqui é o suporte. Todas as atividades são realizadas através de ações solidárias e de doações. A gente hoje atende mais de 400 assistidos, desenvolvemos um trabalho tanto de saúde quanto de oficinas terapêuticas e o pessoal aqui precisa muito da nossa ajuda, né? Como tradição, a PAI realizará a quinta edição de uma feijoada beneficente, com o objetivo central de arrecadar fundos para arcar com as despesas da instituição. Justamente por isso que a gente desenvolve tantas ações como forma de arrecadar recursos para manter a instituição, né? Já que essas atividades que a gente desenvolve aqui necessitam, tem um custo alto e aí a gente precisa estar desenvolvendo ações como agora, né? A quinta edição da feijoada. A quinta feijoada beneficente da PAI vai acontecer no dia 28 de outubro, um espaço de evento da grande loja maçônica de Sergipe. Os ingressos já estão sendo vendidos em diversos pontos da cidade e através do WhatsApp. A gente promove esse evento, né? Para arrecadar fundos para a instituição. Esse dinheiro é usado para melhoria tanto da estrutura física, pagamentos, né? E vamos ter três atrações. Quem quiser comprar o ingresso pode procurar lá no Instagram da Pai Aracaju, arroba Pai Aracaju ou o nosso site www.apaiaracaju.org.br. Lá tem todas as informações. A gente recebe alguns parceiros que querem contribuir, colaborar. E aí esses parceiros entram com valor, com ajuda, com material e aí para desenvolver essa festa, esse evento que fica muito bonito. Eu fico muito honrada, né? Me sinto privilegiada de fazer parte dessa feijoada maravilhosa que é para ajudar a PAI, que é uma instituição que há tantos anos ajuda tantas crianças, adolescentes, idosos, né? E eu poder contribuir com a minha arte, para mim, é realmente muito emocionante.